E aí galera do YouTube, é o Gustavo Andrade com mais um vídeo no canal. Vamos aqui né, depois eu tô empacado, será que eu zero esse game? Tem o que esse aqui? Tô tocando alguma coisa, deixa eu aumentar aqui. Bom, tô tocando alguma coisa, tá subindo uma porta. Eu abri a porta, atravessi... Ah cara, deixa eu voltar. Ah tá, sou eu aqui, aí aparece aquela coroa lá, a Goodwin. É a Goodwin o nome dela? Deve ser. Todos os pedidos de mudança foram acatados. Obrigado, Sr. Bryzen. Veja, eu arranjei uma coelha para me fazer companhia. Senhorita Chanel é o nome dela. Bem, eu me tornei pouco próximo dela. E eu acho que ela vai viver mais que eu. Veja, essa coelha é arteira. Deixa eu tirar aqui o gravador daqui da frente. Veja, essa coelha é arteira. Eu entendo, Sra. Goodwin. Ah, é isso mesmo, Goodwin. Animais podem trazer grande conforto aos donos. Você está certo, Sr. Bryzen. Sim. Então você irá certificar de que ela encontre um bom lar. Caso seja necessário. Essa é a única coisa que eu peço. É muito... Me desculpe, acabou o tempo. São 500 dólares, Sra. Goodwin. Nossa, 500 dólares? Oh, claro, Sr. Bryzen. 500 dólares? Que barulho é esse, cara? Que diabos é esse... Esse som? Eu não sei. Ah, eu posso andar. Cara, cadê a lanterna? Não tem uma lanterna, não, velho. Deixa a boca, eu! Obre aqui. Gente, eu não estou enxergando nada aqui, galera. Não é a TV fazendo barulho. Tá. Eu admito que esse som me deixa nervoso. Mas eu não vou fugir da minha casa. Eu estou em casa, velho. Calma aí, juregue. Se for, não faz esse tipo de som. Tá, tem aqui o telefone. Isso aqui é alguma coisa. Cara, eu não sei como é que faz pra... Se ele tem lanterna? Calma aí. Todo tipo de esquisitice aqui. Tá. Eu preciso de café antes. Hã? Eu precisei. No caso, eu precisei de café antes. Eu só vou me trocar depois. Tá. Então, isso aqui é o quarto. Beleza. Não estou chegando nada, galera. Imagino que vocês também, ó. Que isso, velho? Meu amigo, ele viu um cesto agora, hein? Você está certo, querido. Aquele dia foi tão tolo. Ó, olha, querido. É o nosso garotinho. O quê? Eu consigo ver, querido. Mamãe? Pai? Pai? O que é isso? Ó. Eu espero que nós não tenhamos acordado, querido. Vocês acordaram? Mas que... Nós queríamos surpreender eu e sua mãe. Tá preparando o café da manhã? Ok, ok, ok. Pense. Isso não está realmente acontecendo. Nada mais é do que meu subconsciente. Isto é correto, filho. Nós somos parte de você. Mas o que isso significa? Não consegue perceber, filho? Este não é o tipo de trabalho pra você. Mas você já sabe disso, não? Sabe? Nós achamos que você certamente entenderia. Alimentando... A sua culpa... Seu elefante... Me desculpe, filho. Eu sei que é um pouco... Extremo. Mas nós só... Parem! Agora! Ih, rapaz... Droga! Falo. V Cartaram- Costos. Falo. Ord кан San 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 Sanố palo.